Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Por aqui você já sabe, né? Se inscreve aí, ativa o sino, para que você possa receber todas as notificações. Bom, um vídeo didático, bem curto, bem objetivo, para você entender o que você consegue fazer quando você usa os recursos naturais que seriam jogados no lixo. Aqui nós temos a casca de ovo. Já falamos várias vezes sobre essa casca de ovo aqui, suas propriedades, rico em potássio, magnésio, acho que é isso. E o que ela faz? Já falamos também da casca de banana, falamos também sobre o pó de café. O pó de café vai muito bem com jabuticaba, tá? Para você que tem sua jabuticabeira aí, eu tenho uma jabuticaba aqui no vaso. Eu vou mostrar para vocês, está chovendo bastante aqui, mata até expandindo ali. Vou mostrar para vocês o que o pó de café junto com a casca de ovo faz na jabuticabeira. Olha, ali, olha, isso aqui é pó de café, tá vendo? Transformando ali em humus de minhoca como procedimento. Enfim, olha só, esse é meu vaso, tá? Ó, esse é meu vaso. Olha como está a minha jabuticabeira. Tá vendo? E está vindo mais frutos. A jabuticabeira é uma frutífera que ela gosta de muita água. Então, esse é o segredo. Ok? Olha ali, ó. Que beleza, né? E num vaso, gente. Num vaso. Aqui está o meu tomateiro. Infelizmente, né? O oídeo está atacando ele, que é esse fungo que dá na folha por conta do excesso de água, né? Olha, o tomateiro, ele não pode cair água e ficar molhado, né? Tem que jogar água embaixo. Mas vai dar uns frutinhos aí, ó. Está vindo flor aqui, né? Ali também. Aqui em cima. E essa aqui é aquela caixa. Tem aqui no nosso vídeo, né? Que eu falo que é jardineira, floreira, né? É... Horta suspensa. Enfim. Está aqui, ó. Então, eu plantei. Aqui é o milho. Esse milho não vai pra frente, porque eu não sei o que acontece com a qualidade desse milho. Porque todas as vezes que eu já plantei, ele não deu. Mas, enfim. Está aí a nossa hortinha. E o foco hoje é essa deliciosa jabuticaba aqui, ó. Olha que beleza. Né? Em casa. Em plena capital paulista. Né? Plena capital paulista. Tá bom? Se você gostou, se inscreve aí no canal. Ativa aí o sino pra que você possa receber as notificações, né? E compartilha aí. Vale a pena. Compartilha. E coloca aqui nos comentários de que lugar você está assistindo esse vídeo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tudo de bom. Fui. 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 Fui.